A CIDADE NO BRASIL As primeiras são falsas e a última é verdadeira. Sim. Viste? Era fácil. Sou o único ator mexicano na série, não sei tocar nenhum instrumento e comecei a minha carreira aos 7 anos. A única verdade é que tu começaste a tua carreira aos 7 anos. Boa, Valentina. Para ver como eu te conheço bem. Um aplauso, por favor. Eu vou tirar uma selfie e tu vais ter de me imitar tal e qual. Agora sou eu. Mão esticada. E aqui vai a mão. Nessa foto estou quase a dormir. É muito difícil. As coisas que me obrigam a fazer este ser humano. Imagino, deves ter feito uma posse de supermodelo. Mas que supermodelo? Não, eu sabia, Valentina. Para mim o Michael é muito bom, mas a Valentina neste caso foi a melhor. Por isso ganhou um ponto alto. Ganhei, ganhei. O júri gosta muito de ti. Ele adora-me. Eu vou mostrar-te uma cena da âmbar e tu vais mostrar-me a mim uma cena do Simon. E quem ler melhor os lábios, ganha. Tens de ter mais estratégia do que nunca. Qualquer erro pode sair-te muito caro. Se queres recuperar o teu lugar como rainha do roller, vais ter de pensar bem no teu próximo passo. Agora com as câmaras, tudo mudou. O Simon e a Rollerback aumentaram rapidamente a sua popularidade. Tu tens de encontrar uma forma de usar isso a teu favor. Para que a Lunita esteja só na sombra. Obrigado. Não. Obrigado. Eu acho que o melhor que podes fazer é rejar a cabeça e fazer outras coisas. Por exemplo, imagina a Luna Valente no Open Music. Desculpe, hein? Mas a mim parece-me que fui eu quem é. Michael, realmente tens jeito para as telanovelas, por isso tu és o grande vencedor. Não. Obrigado, obrigado. Obrigado, público. Obrigado, Júlio. Cada um tem de tirar um papel destes que estão aqui. Nestes papéis estão três características de um filme ou de uma personagem da Disney. Tens de me dizer as características e eu tenho de adivinhar. Anões, maçã, espelho mágico. Branca de neve. Muito bem. Claro. Muito bem. Eu sou fã número um da Disney. Fã número um da Disney. Monstros, porta, cores. Monstros e companhia. Muito bem. Muito bem. Isto foi muito fácil. Tens de aguentar o maior número de copos de plástico na cabeça durante dez segundos. Ok. Já sabem que eu é que vou ganhar. Vão ver. Sinceramente, eu acho que sim, mas... Vamos! Um. Oh, não, eu não consigo. Não, não, não. Valentina, dois. Não pode ser, Otras. Eu não consigo. Já perdeste, hã? Não. E o campeão continua, olha. Sim, é óbvio. E mais, de olhos fechados. Ou seja, agora ainda é mais difícil. Acabou o tempo, acabou o tempo. Tu ganhaste, claramente. E não é só. E agora? Estou levantado, senhoras e senhores. Não, não. Não pode ser. Só no pé. Eu não acredito. Ganhei. Que engraçado, que engraçado. Ok, ganhou. Está bem, ele ganhou. Tudo bem, já está. Sou Lunar, no Disney Channel. Tchau, tchau